Hey, censuradas! Eu sei que muitas de vocês são apaixonadas pelo universo dos super-heróis, então eu decidi trazer uma lista de super-heroínas e vilãs lésbicas e bissexuais para apresentar vocês. Assim, fica mais fácil de encontrar HQs, filmes e séries LGBTs com essa temática. Gostou? Então comenta aqui embaixo o SUPER! Agora vem comigo! Olha, já pode pegar papel e caneta ou então abrir o bloco de notas de celular porque a lista de hoje é grande, viu? Antes de começar, quero destacar que nem sempre as personagens que eu vou falar para vocês aqui são apresentadas ao público como super-heroínas ou vilãs. Porém, se você for pensar bem o que é que caracteriza um herói ou um vilão, vocês vão ver que elas se encaixam perfeitamente. Então vamos lá? Começando pelas super-heroínas e vilãs lésbicas. Batwoman, lembrando que são duas, a Kate Kinney e a Ryan Wilder. Anissa Pierce, conhecida como Thunder e às vezes Blackbird. Ela é da série Black Lightning e foi a primeira super-heroína negra lésbica da TV. Carolina Dean, da série Runaways. Nissa Radcliffe, da série Arrow e para essa também aparece em Gotham e Legends of Tomorrow. Ava Sharp, da série Legends of Tomorrow. Noam Marks, da série Sense8. Renée Montoya, que se torna The Question e ela é das do filme Birds of Prey, série Gotham Central e Batman Unmated Series. Karma, dos Novos Mutantes, que é uma das primeiras personagens lésbicas importantes de um quadrinho popular. Sunfire, Mariko Yashida, de Exiles, que era uma das poucas personagens abertamente lésbicas da Marvel Comics. Scandal Savage, da DC Comics. Willow, de Buffy, a caça-vampiros. Youth Made Spider Woman, que é a Viúva Negra, a clone feminina do Peter Parker. Vanya, da série The Umbrella Academy. Rael, de Motherland Fort Salem. Mel, do remake de Charmed. Sith, de I'm not ok with this. Sister Beatrice, de Warrior Nun. E América Chaves, a Capitão América, que é conhecida por ser a campeã de diversidade nos quadrinhos. Afinal, ela é a primeira super-heroína lésbica latina. Agora, atenção, porque temos aqui uma estreia futura, hein? O filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness está previsto para estrear entre 28 de outubro deste ano e 2022. E a América Chaves marcará a presença no filme, então fiquem ligadas, galera. Agora chegou a vez das nossas personagens bissexuais de hoje. Sarah Lance, a White Canary das séries Arrow e Legends of Tomorrow, que é considerada a primeira super-heroína LGBT a aparecer em uma série de TV popular. Catwoman, que confirmou a sua bissexualidade nos quadrinhos. Harley Quinn, do filme Birds of Prey, que eu já indiquei para vocês aqui no canal. Madden Zinnard, da DC Comics. Knockouts, também da DC Comics. Grace Choi, Outsiders DC Comics, que seria namorada da Anissa, que eu já citei anteriormente nesse vídeo. Nicole, de Runaways, que vai se relacionar com a Carolina Dean, que eu já comentei também nesse vídeo. Scarla, de Motherland for Sailing. Valkyria, de Thor Love and Thunder, considerada a primeira personagem LGBTQ+, da Marvel. Lilith, de The Order. Queen May, de The Boys. Both Lost Girls. Agora eu vou citar algumas personagens mulheres queers que não tiveram a sua sexualidade abertamente rotulada, então eu não poderia colocá-las na categoria lésbica ou bi. Então eu criei essa terceira categoria. Vamos lá? Para começar, temos a própria Wonder Woman, que está aqui na minha lusa. Nos quadrinhos ela é retratada como bi, mas na animação ela é retratada como lésbica, então realmente não dá para saber. Outra personagem que tem a sua sexualidade bastante debatida é a Poison Ivy e a única coisa que se sabe é que ela não é hétero. Também tem Blink, que é uma mutante de X-Men. Nós não sabemos se ela é considerada lésbica, bissexual ou outra sexualidade. Waverly, de Ryland Earp. Destiny, da Marvel Comics. Parece que na época dela era proibido que um personagem da Marvel fosse abertamente LGBT, então até hoje não se sabe qual é realmente a sexualidade dela. Eu também tenho dúvidas sobre a sexualidade da Mystique, que é o par romântico da Destiny. Se vocês souberem, me conta aqui nos comentários, tá bom? Fora isso, ainda temos algumas personagens das lendas de Korra, She-Ra, Sailor Moon... Mas eu não vou entrar em detalhes pra esse vídeo não ficar muito longo. Agora é a sua vez. Me conta aqui nos comentários qual dessas super heroínas ou vilãs é a sua preferida. E claro, se você souber mais alguma que eu não citei aqui, pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque assim a gente aumenta essa lista, né? Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo pra saber que você gostou. Antes de você ir embora, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra todas as notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos recheados de dicas LGBTs pra vocês. E essa é a melhor forma de você não perder nada. Mas se você já foi inscrita, eu quero te convidar pra entrar no meu clube VIP. Sim, é só você clicar no botão Seja Membro pra descobrir como participar. É isso, um beijo e te espero por lá.